Sentei nessa pedra Eu sou como ela Por favor, agora Ousa-me com todo cuidado Engulhe o seu orgulho por nós Engulhe os vinte anos Porque eu não sou capaz E, além do mais Só você toca em mim E eu só tenho um amigo Só você toca em mim E eu só tenho um amigo Quem é você? Quem é você? Quem é você? Vem com o som e amança Criança não sabe bem Nunca não vi ninguém Mas o que eu faço aqui com o sol da meia-noite Por isso, venha a minha mente E nunca se afaste de mim Você dizia que ser inteligente ou malva-se Era intelecto assim Só quando você agora tem mim Eu sou o meu, eu sou o meu, eu sou o meu Só quando você agora tem mim Eu sou o meu, eu sou o meu, eu sou o meu Que eu quero ser Que eu quero ser Eu sou o meu, eu sou o meu 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 Eu sou o meu Eu sou o meu, 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 eu sou o meu Eu sou o meu Eu sou o meu, eu sou o meu Eu sou o meu, eu sou o meu